Hoje no advogado há uma inspeção para o fato de o acontecimento do caso Colhom, que resulta em uma entola o mate no Hacanec, vítima em Lima. A inspeção marcamos presença o arguido na rua no ex-membro policial. FMS no JAP, que envolve a casa com o Luhun, desconfia o tiro o mate no Hacanec, vítima em Lima, e a inspeção marcamos presença o arguido na rua no ex-membro policial. O defensor público está aqui, Guterres Ateten, objetivos da inspeção, e o fato de o acontecimento, que dirão diretamente vítima serne a informação e que não seja fácil o tribunal no processo de julgamento. Por razão, também, a inspeção é a fato local do crime, da morceia, e o barra, que o defensor raci, inclui o Ministério Público, nós temos o tribunal raci, lá de uma parra de fato, então, a defesa raci, inclui o superior do patrimônio, para também a inspeção local do crime, para depois ir a Ranoi e a nossa conhecimento com a nova fato, para depois, a orçada, temos belas perguntas, e fácil, eu vou ter mal para a boa decisão, vai ser processada. Primeiro, a cara está tendo ali, vítima serne a posição, incluímos testemunha serne da posição, e o momento de festalhar, entre os testemunhos e turfatos, e incluímos vítima, e a matem, e a matem, e a posição, e a matem, e o tribunal na sua cara, para depois, a marca fila falo de julgamento, tribunal Ion Hanun, para também, os perguntas, e a testemunha, e incluímos a vítima serne. O que é que você ganha a reunião fatia, não é? Eu fatia quase basicamente, quase 5 metros, e 2 metros, quase basicamente, o arquivo do circo. A gente responde com a verdade, mas só faz a investigação, e os governos, mas foram determinados, e o tribunal, a atua, e a retira, a verdade, ele tem que recolher, a evidência, incluímos, e mostro para a vítima serne, mas foram determinados, até a matem, se o matem, ou lá, ainda nem a matem, não é, não é. Claro, a informação é claro, direito da catar, o arquivo do Neroa, não é, tiros do Neroa, mas agora, a gente faz o desenvolvimento, e o arquivo do Neroa, o outro nega, a gente não tirou, o outro tem um tiro, Mas se o fato, o mesmo acontecimento, incluí vítima, se o tribunal, o Neroa, não é, sem mais tiro, não é. Mas com certeza, o crime, não é, mas agora, sem mais tiro, e o outro, o tribunal, o outro, o outro, o outro, a gente não tirou, sai outro. Aí, nem, o tribunal, não é, não é, não é, mas defesa, inclui o ministério público, para tomar o local do crime, não é, para buscar, fazer acontecimentos, inclui, Não é, mas mate, ou, testemunha, se retorna, não é, para tomar, não é, para decidir, o processo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL